Eu sou pastor da Assembleia de Deus e tenho observado muito o trabalho do Wellington. Ele mexe, trabalha com a parte social, ajuda muitas pessoas. E essas pessoas que a gente, como eu sou pastor e trabalho no social da minha igreja, e eu observo ali esse camarada, que é um camarada que sempre está ajudando as pessoas necessitadas. E eu peço a vocês que dão crédito e confiança para o Wellington Luiz, porque ele é um camarada que vai ajudar Brasília e vai ajudar o entorno e tem ajudado muita gente. Eu, pastor Francisco, indico o Wellington Luiz para deputado distrital. 15, 1, 2, 3, para deputado distrital. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Eu vou votar o Edu Luiz, votar 15, 1, 2, 3, 15, 1, 2, 3.